Nádison, o ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Aceitou tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 E essa daqui machuca demais Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Chora por mim Deixa pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Se arrepende, chora por mim, deixa pra trás E as alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro odial Na rua e a fumaça na rua E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei Pra outra alguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê É evento cancelado, vencido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei Pra outra alguém Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê É evento cancelado, vencido diferente Cor de vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa E me brigar pelo seu buquê Dói saber que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai com calma, ei moça Acabei de terminar Hoje eu tô com saudade da nossa amizade Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Já bem Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Eu prometo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois, 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 depois O meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto O meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensente Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Desce uma dose pros apaixonados Desce uma dose pros apaixonados Espera, não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu fiz com carinho E te pedi pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu fiz com carinho E te pedi pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não, vida Natsu Ferinha Falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixe outro cara na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posta nada Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Tô indo embora Na marra Na força Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Eu te amo pra porrada Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca No teu corpo suado E as mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô No teu corpo suado Minhas mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, 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 pelado Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô No teu corpo suado Minhas mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, 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 pelado Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Cê tá com ouro na mão Vacila, não vacilão Vacila, não vacilão Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Cê tá com ouro na mão Vacilar não vacilão, vacilar não vacilão Mais uma, chora, playboy Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacilar não vacilão Vacilar não vacilão Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacilar não vacilão Vacilar não vacilão Quem não foi sofrível Coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém Amanhecer com alguém que nunca viu na veira Apagar o caminhão de histórias que postou Mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar No auge do meu alto Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procurou o assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu vou atrás de quem eu fojo Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procurou o assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo noturno Pra todos os motoristas de aplicativos Que ouvem o ferinha Aquele abraço Galera dos paredões Estouro o ferinha Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de sódio Que postou Mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano Se tanto faz Mas não é meu caso O risco que ocorrou É te perdoar No auge do meu alco Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procurou o assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procurou o assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo Com o motor Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Me bloqueia a vida Posto foto curtindo Meu Deus, pra que eu foi ver? Doas taças de vinho Uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o ferinha É o ferinha Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer E você